E aí galerinha, aqui é o Thiago do Rio de Janeiro Eu queria mostrar essa skin que eu comprei na Pop-Art Skins A skin de central do PS5 Skin branca e reflexiva Encaixa bem no formato, chacinho de colocar E termina bem ali atrás também Ele combina muito bem com essa placa preta A placa é preta mesmo, mas quem não Dá um bom contraste com o preto da placa E o branco do negócio Fica basicamente com o contrário A entrega foi de boa Foi fácil de aplicar E ficou bonito É isso aí 10 barra 10